Fala turma, beleza? Beleza, muito bem, hoje eu vou soltar um vídeo para dar informações que saíram sobre o hotel Star Wars que vai abrir na Disney em 2021. O hotel não vai abrir no ano que vem, eu havia dito anteriormente que o hotel abriria em 2020, no verão de 2020, mas não, eles vão abrir isso no verão de 2021, portanto, entre maio e julho, ou maio e agosto de 2021, portanto, tem um ano e meio, mas eles soltaram algumas informações importantes, inclusive preços e tudo mais, e eu quero compartilhar com vocês aqui. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender sobre esse hotel é que vai ser, não apenas o hotel, mas vai ser uma experiência, como se fosse uma atração a ser visitada. Então vamos passo a passo aqui. De acordo com o site oficial Star Wars Galactic Star Cruiser, que é o nome, Star Wars Galactic Star Cruiser, o hotel vai ser uma forma de um Star Cruiser, uma nave espacial, então vai ser como entrar em uma nave espacial. vai abrir em algum momento no verão de 2021 e vai funcionar em experiências de dois dias, tá? Ou seja, isso não vai ser um hotel que você pode ficar lá uma semana, duas semanas, vai ser uma experiência de dois dias. E os preços começam em cabines para cinco pessoas, iniciando a 3.300 dólares. Isso não é preço por diária, pelo que eu entendi aqui, vai ser o preço pela experiência inteira, por tudo. Você vai comprar uma experiência para dois dias. E a cabine, ou seja, o quarto, que eles chamam de cabine, porque vai ser como está em uma nave espacial, vai caber cinco pessoas. Eu não sei se eles vão misturar a gente, se você, por exemplo, estiver só em família de três, vai poder entrar três mais dois. Eu não sei como vai funcionar, de verdade eu não sei, mas a informação que tem aqui é cabines para cinco, começando a 3.300 dólares. Muito bem, esse Galactic Star Cruiser está sendo construído literalmente do outro lado da rua do Star Wars Galaxy Edge. E exatamente isso eu mostrei para vocês no vídeo da construção, fiz lá um vídeo da construção, que realmente eles estão assim, atrás, bem atrás da área do Star Wars Galaxy Edge, numa distância que dá para você andar. É uma rua atrás. Deixa eu ver aqui mais ou menos o que eles estão falando aqui. Então eles estão dizendo aqui, não apenas será uma experiência singular, uma área singular, mas será uma coisa first of this kind. Significa que é uma coisa nunca vista antes. Então os visitantes, ou os guests, os hóspedes, experimentarão, terão uma experiência 24-7. O que significa isso? Uma experiência 24 horas por dia de uma storytelling. Então durante 24 horas do dia, mesmo durante a noite, eles vão ter uma experiência que lembra muito o Westworld. Quem assiste o Westworld na HBO, será como entrar em um outro mundo. Será como viajar para um outro mundo. Inclusive as janelas do hotel, você vai abrir e vai ver o espaço. Então vai ser uma coisa assim, 100% imersiva. Diz aqui que não há planos para a construção de um hotel desse na Disney, na Califórnia, no momento. Tem algumas artes conceituais, está vendo? E vamos mostrar, vamos falar um pouquinho de como vai ser. Então aqui, visitantes vão chegar em um space port simulado, um porto espacial. A entrada do hotel vai ser um porto, não vai ser um lobby como um hotel normal. Vai ser um porto, e aí eles vão entrar em um Star Cruiser, que é uma navezinha. E vão pular na velocidade da luz, indo para o hotel. Então vai ter todo tipo uma ride ali na entrada do hotel, para você chegar no hotel. Aí está dizendo que em vez de janelas, os hóspedes terão uma versão simulada do espaço, como eu já falei. E aí, nessas janelas, você vai conseguir ver você se aproximando de uma nave gigantesca, tão grande, que não consegue aterrissar em nenhum planeta. Então vai ser isso. Você chegou com o seu carro lá, você entra nessa navezinha, e aí pula para a velocidade da luz, e nas janelas vai ver o espaço passando, até você avistar essa nave gigante, que é o hotel. Tudo tipo Harry Potter, o trem de Hogwarts, que você vai vendo nas janelas passando o ambiente. Aí durante a estadia, os hóspedes podem pegar um trem que vai para Batuu. Batuu é a cidade, ou planeta, onde hoje é a Galaxy Edge, onde hoje é a área Star Wars no hotel. Ou seja, vai ter um shuttle, vai ter um trenzinho que vai levar você desse hotel, direto para a área Star Wars. Então vai ser parecido, essa navezinha vai ser parecida com a Tantivor dos filmes, né? E você vai ver momentos de abertura dos filmes dos anos 70, de 1977. Eles falam aqui, eles citam role-playing. Role-playing seria faz de conta, né? Então essa experiência faz de conta, vai carregar você até o parque, né? Do hotel para o parque. E eles estão dizendo aqui que o objetivo deles é manter os visitantes 100% do tempo dentro de uma história Star Wars, mesmo durante a noite. Aqui tem umas artes concentuais de como vai ser o hotel, inclusive você vai poder ter treinamento com o Sabre da Luz, assim como nos filmes Star Wars. Vão ter jogos dentro do hotel, né? Aqui um pouquinho do porto, como vai ser. E tem mais algumas informações aqui. Aqui, tá dizendo aqui que você vai poder ter lições com o Sabre da Luz, aulas com o Sabre da Luz, né? Então você vai poder jogar Sabaki, né? Que é aquele jogo lá da Millennium Falcon, né? Que o Chewbacca joga. E vai ter muitos e muitos atores passeando pelo hotel vestidos caracterizados. Inclusive personagens mais curiosos aí, ou mais famosos do mundo Star Wars. Aqui você vai ter mais experiências, né? Crianças vão poder brincar na sala de engenharia da nave. E as reservas ainda não estão disponíveis. Então, mais ou menos é isso o que vai ser. Não é um hotel barato. Na verdade, pelo que me parece, eu vou ser bem honesto com vocês. Não me parece um hotel. Eles citam aqui, ó. Star Wars Land Hotel. Não parece um hotel. Porque um hotel é um lugar que você vai pra descansar, dormir, né? Relaxar, ir pra piscina. Isso é um hotel normal, um resort. Isso parece mais uma... Eu chamaria isso de uma ride. Ou seja, uma nova atração da área Star Wars. Que ao invés de durar 5 minutos, ou 15 minutos, ou 10 minutos, vai durar 2 dias. É uma atração. Você vai pagar esses 3.300 dólares pra 5 pessoas. Pra ter uma atração Star Wars 2 dias. Pra visitar um planeta Star Wars por 2 dias. Então, nesse momento eu não chamaria de hotel. Eu não sei se no futuro, eles vão fazer isso uma coisa mais comum, mais simples. E um hotel. Onde você vai lá, paga diária, dorma. E vai durante o dia pra onde você quiser. Mas não parece não. Até porque, se você tá num lugar desse, não vale muito a pena nem sair, né? Você tá pagando um valor desse. Pra ter todas as experiências, compensa você ficar lá nesse hotel. Usufruindo todos os benefícios e todas essas brincadeiras. E todo esse environment, né? Todo esse ambiente que o hotel dá por 2 dias. Ao invés de você simplesmente ir lá pra dormir. É muito mais que um hotel. Então eu, honestamente, caracterizo isso. Chamo isso de uma atração. É mais uma atração da Star Wars Land. E não um hotel. Certo, galera? Então é isso. Algumas informações do hotel Star Wars. Espero que não é um hotel, né? Espero que vocês tenham gostado. Já saiu, gostou do vídeo. Dá um joinha, dê um pressão, se inscreve no canal. Valeu!